Através de alguns cantos também vamos pedir a intercessão da Mãe, da Nossa Senhora, Mãe dos Aflitos. O povo te chama de Mãe e Rainha, porque Jesus Cristo é o Rei do Céu. Por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé, por isso Ele coroa a Tua imagem, Maria, por seres a Mãe de Jesus, por seres a Mãe de Jesus, de Nazaré. Como é bonito uma religião que se lembra da Mãe de Jesus, mais bonito é saber quem Tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a Palavra Divina por causa de nosso Senhor. Já sabe que o Livro de Deus nos ensina, e só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a Mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em prece, ó Maria, que leves o povo a Jesus. Por que te levará Jesus, por que te levará Jesus, estende mais. Como é bonito uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito uma religião que se lembra da Mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem Tu és. Não és Deus, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. Inscreva-selha. Temos que o Livro de Deus temる. Eu teitate tudo mais ao Senhor, tja. P verse 2 Eu toquei integramas.